Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu não sei onde fica o clã. Ele me acha. Não é a resposta que eu estou querendo. Espera, espera. Eu sei onde o feiticeiro estará hoje à noite. Ele pretende agregar uma menina à ordem. E é uma aldeia ao sul, a filha do ferreiro. Ela não sabe do seu dom. Por essa informação, eu deixarei você viver, bruxa. Entretanto, eu não posso falar pela Lara. Ela falou de um feiticeiro. Feiticeiros são uma raça rara. E tantas bruxas sendo exterminadas, eu duvido que haja um clã liderado por uma rainha. Tá. Esse clã deve ser poderoso. Vamos ver. Tá bom. E aí Sua habilidade rivaliza com a minha. Você é um bom professor. Você é minha aluna favorita. Eu sou sua única aluna? Por isso que vai ser sempre minha favorita. Vamos comer. Vamos. Poderá assumir meu lugar. Enquanto eu fumo o meu cachimbo. Papai. Onde está aquele rapaz que você gosta? Não tenho visto ultimamente? O que foi isso? Tem alguém lá fora. Não. Quem está aí? Quem é você? O que você quer? Papai! Papai! Olá, querida. Meu nome é Eibis. Eu sei que está com medo. Mas não se preocupe. Seremos grandes amigos enquanto você aprende a servir minha rainha. Ela é poderosa. Não! Não! Peraí! Não! Nós vamos agregar o sol. Como assim me agregar? O que é isso? Soltem-me! Soltem-me! Por favor, soltem-me! O que é isso? Soltem-me! Não! Soltem-me! O que é isso? Me soltem! O que vocês querem? O que? Me soltem! Me soltem! Me soltem! Está tudo preparado? Não! Me soltem! Não! Não! Por favor! Não! Por favor! Por favor! Isso já vai terminar, querida. Não! Não! Me solte! Me solte! Me solte! Me solte! Não tem ideia do problema em que se meteu! Cadê você? Não, por favor, por favor. Espere. Eu não vou te machucar. O que você é? Um caçador de bruxas. Papai, papai! Salve a moça. É mesmo? Muito bem. Ela está voltando para a aldeia. O pai dela está morto. Mas isso não me parece obra de uma bruxa. E agora? Ainda não tenho certeza. Eu consegui matar duas do clã. E o feiticeiro? Ainda está solta. Não. Não. Fique longe de mim, sai. Eu não quis assustar você. Não sou sua inimiga. Me chama Lara. Eu só quero te ajudar. Procure não... Vá embora. Eu sinto muito. Eu só quero te ajudar a entender. Deixa eu ajudar você a entender. Eu não quero a sua ajuda. Deixa ele ir. Não! 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 Lara! Está dormindo. Achei isto. O que é isso? É a escama de uma gárgula. Parente da bruxa. Só uma bruxa poderosa pode invocar um parente. Temos que sair daqui. Faremos o que com ela? A magia dela é forte. Eu consigo sentir. Vamos matá-la. Ela é inocente. Não se tem magia. Você a poupou da agregação. A magia dela ainda é pura. Se... Se eu a treinar a usar direito... Não, Lara. Ela usará a magia para combater a magia. Se eu a convencer a viajar conosco... Pelo menos ela terá uma chance de lutar. Ela vai provar... Se ela é guerreira... Ou presa. Tudo bem. Mas é o primeiro problema. Eu vou exterminá-la. Pelo menos uma vez. Só agora. Tenha fé. Ela perdeu muito. Perdeu tanto quanto eu ou você. Por favor. Por favor. Tudo bem. Mas é o primeiro problema. Nós vamos nos perder, hein, não? Não se preocupe. Estou marcando o caminho. Aqui já está bem longe. Eu quero ir para casa agora. Tá bom. Por aqui. O que foi? Estamos perdidos. Eu prometo. Eu iria. Eu prometo. Me deixe. O que eles querem de mim? Eles pretendiam utilizar um feitiço em você. Criado para esclavizar sua mente e sua magia ao clã deles. Magia? Minha magia. Se você pensar bem, houve sinais. Momentos da sua vida que desafiam a explicação lógica. Você pode ter encontrado pessoas e saber o que estavam pensando sem terem dito nada. Alguém a magoou e... Sem que você fizesse nada, eles... Foram feridos. O dom flui fluxos fortes em você. Eu posso sentir. Prove. Esperava que dissesse isso. Na minha mão está esta esfera imóvel. Quero que a pegue de mim. Segure a esfera na sua mão fechada até eu mandar. Confie em mim. Pegue. Abra a mão. A esfera reage ao seu instinto de magia. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Acredite quando eu digo. É melhor ter magia do que não ter. Você é uma bruxa? Ou uma caçadora de bruxas? Um pouco dos dois. É muito importante que você aprenda a usar seus poderes. Para que só sejam usados para o bem. Erin. Você não tem nada. Será mais seguro se você vier. Se você ficar... Vão encontrá-la. E virarão... Os seus poderes contra você. Pretendem caçar o feiticeiro que matou o meu pai? Não só ele. Mas a sua rainha. E o clã inteiro. Eu vou com vocês. Está bem. Você não trouxe a moça. Foi resgatada pelo caçador de bruxas. Ele matou duas do clã. Por que a cabeça dele não está aqui numa lança? Ele tem armas que nunca vimos. O mais preocupante é... Que minha magia era inútil contra ele. Só me restava fugir. A moça que você perdeu é a única que me serve. Meu corpo está falhando. Você deve capturá-la. E o caçador? Quero que traga um vivo. Vivo? Sim. Acredito que ele e eu temos uma história. E feiticeiro? Leve meu animalzinho. Questiona minha ordem? O animal é desnecessário. Eu não pedi sua opinião. Você fará o que eu disser quando eu disser. Claro. Senhora. Não se preocupe. Ela não irá matar você. A menos que eu peça agora. Quanto antes você aprender a controlar o seu poder, melhor. Não temos muito tempo. Concentre-se. Veja pelo olho da sua mente. Confie. Saiba que com a magia tudo é possível. Tudo em nosso mundo começa com uma ideia. A compreensão deste conceito é crucial. Está dizendo que eu posso fazer algo acontecer? Você pode invocar coisas diretamente da sua imaginação para a forma. É a energia que você usa para mover o seu braço. Você pode estender essa energia para fora de si mesma. Para outras coisas, para as pessoas, para... Pode ser uma maravilha. Ou uma arma. Eu quero tentar uma coisa. Muito bem. Concentre-se. E focalize. Eu quero que você imagine uma bola de energia pura em sua mente. E que seja assim. Isso. Isso. Explêndido. Agora solte. Leon. Sim. Vamos para o oeste. Ela precisa entender melhor seus poderes e será útil para nós. Ela aprenderá no caminho. Não esqueça. Estamos caçando bruxas e não treinando. Como tem certeza? Cada X marca uma execução. Se olhar para o oeste, não há marcas. Não há execuções ainda. E lá fica o clan. Se quisermos destruir essa bruxa, teremos que golpear o seu coração. Por isso temos que ir. Para onde vamos? Para o oeste. Está pronta? Eu preciso agradecer. Me devo minha vida. Não me deve nada. Adoro matar umas bruxas. Eu fiz algo para irritar você? Ainda não. Se eu fizer, por favor, guarde para si. Perdoe-o, Eren. Você é a primeira bruxa que ele encontra desde mim que ele não matou. Conspirar com um inimigo? Eu conspiro com quem ajuda a minha causa. Você pretende me caçar assim que destruímos esse clã? Ainda não é uma bruxa de verdade. Eu só desejo vingar a morte do meu pai. Então nos daremos muito bem. Algo errado. Eu sinto. Segure aqui, eu vou verificar lá na frente. Ver no que estamos nos metendo. Tenha cuidado. Eu sempre tenho. Aonde ela vai? Ela tem uma intuição para o perigo, que sempre nos manteve fora de problemas. Devemos segui-la. Ela vai ficar bem. Vou te ensinar uma coisa muito útil. Siga-me. Eu já esperava por isso. Solte-a! 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 Não! Vamos! Corre! Matheus! E a moça, o caçador de bruxas? Acredito que tenha achado uma hospedeira, senhora. Abroceme-se, querida. Essa mulher não tem poder. Setas de cristal são nossa melhor arma. Uma bruxa não pode se defender. Mais eficaz quando você acerta o coração. A fonte de energia delas. Um ataque direto. E se destroem com a própria magia. Se errar o alvo, só serão feridas. E atacarão você. Não se preocupe. Eu não sou tímida. Foi muito bem. Você falhou de novo. E conta a moça que você perdeu. Ela é a única que tem magia suficiente. Ela pode estar morta. Também espero que esteja viva. Não precisa me ameaçar. Eu não ameaço. Eu faço. Lembre-se do seu lugar, Abys. Você vive e respira para me servir. Mas parece que você está tentando falhar. Eu prefiro ver o clã destruído. Do que vê-lo em suas mãos. Entendeu, feticeiro? Sim, senhora. Então sai da minha frente. E não volte aqui sem a moça. E lembre-se. Não menta para mim. Eu saberei. Meu animal vê tudo. Meu pai dizia, se você quer fazer armas, tem que saber usá-las. Seu pai era um homem inteligente. Veja que seu pai lhe ensinou bem. Meu pai morreu quando era muito jovem. Aprendi o que eu sei depois, na vida. Por quê? Minha história é um pouco diferente da sua. Quem você perdeu para eles? Irmã. Conte mais. Talvez outra hora. Como sabe tanto sobre matar bruxas? Aprendi muito sozinho. Então conheci a Lara. Ela fazia parte de um plano. Então ela é uma bruxa? Não é mais. Alguma coisa aconteceu que quebrou o feitiço. Ela estava perto da morte quando eu a encontrei. Ela não se lembra de mais nada na vida. Mas tudo de bruxaria. Doções, magias. Ela não tem poder. Você sabe muito. E ela também. A Lara criou todo mundo. Não há sinal. Aqui, armadura leve e resistente. As bruxas que encontraremos têm armas. Lhes permite que nos comuniquemos à distância. Isso produz uma carga como um raio. Machuca bastante e atinge a sua magia. Tenta. Usou isso no feiticeiro? É. Nunca tinha me deparado com um feiticeiro tão poderoso. Nunca vi alguém saltar tão rápido. Fica difícil de matar. Difícil sim. Impossível, não. E com isso você vê o brilho de uma bruxa. Mesmo quando morta. Vem depressa. Ouve outro ataque na aldeia. Vamos. Acabou de acontecer. Vi a criatura voar pro oeste. Na direção do clã. Vem lá dentro. Erin. 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 Você ganhou a confiança dele. Isso não é fácil. Eu posso ter a confiança dele. Mas um homem que esconde o seu passado. Que esconde sua verdadeira identidade. Podemos confiar nele? Por que eu chamo de caçador de bruxas como se fosse o nome dele? Porque eu não sei o seu nome verdadeiro. Ele esconde seu passado enquanto o meu foi tirado. Mas sei que ele é um bom homem. Até quando? Tenha fé, Erin. Às vezes as coisas precisam ser acreditadas. Para serem vistas. Sigam-me. Eles levaram outra. Não. Quantas bruxas? Acompanhe um clã. Um clã típico tem de quatro a cinco. Mas esse clã é tudo menos típico. A chefe de um clã extrai sua força da magia coletiva de seus membros. Quanto maior o clã, mais poderosa é a líder. O que é que essa rainha quer? Gostaria de saber. Erin, se algo nos acontecer, quero que você fuja. Se eles a levarem, você não será poupada na família. Não tenha medo. Não estou insinuando que tem. Só estou dizendo que se alguma coisa acontecer, você será a única coisa contra eles. Será mais sábio você viver para lutar outro dia. A escolha será sua. O que há com você? Eu tenho um sentimento horrível sobre este clã. É muito opressivo. Você nunca está errada. É. Nesse caso... Queima! O que é isso? Eu não sei! Obrigado! Obrigado, caçador de bruxas. Fez nosso trabalho por nós. Lara? Você me conhece, Ferticeira? Você não se lembra? Como você me conhece? Não! Responda, feiticeiro! Responda! Ah, rainha! Magias não funcionam em você, mas você não é indestrutível. Eu poderia te matar agora, mas minha rainha quer você vivo. Que soja minha. Não, não, não. Não, não. Vou atrás do feiticeiro. Não, não. 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 E pode ser meu braço. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Me ajude, Lara. Me liberte para eu restaurar sua magia. Pode ser meu braço direito. Você não vai sofrer um ritual de agregação. Ficaria livre para fazer o que quisesse com sua magia. Você tira no EBS. Não é diferente de Zony. Eu abri seus olhos para o seu dom e seu potencial. Você abraçou. Você abraçou sua magia. Um clan. Você foi um de nós. E você mente. Tem certeza? Eu me lembro. A minha mente está clara agora, feiticeiro. Eu posso ter querido magia, mas nunca quis isso. Diz sim! Não importa o que aconteceu no passado. O que importa é o que vai acontecer. Então, adeus. Feiticeiro. Lara! Corra! Procure seu irmão. O clan agora é meu. Graças ao seu caçador de bruxas. Eu vou restaurar sua magia. E você vai me servir. E você vai me servir. Esqueceu o feiticeiro? Minha magia sempre foi mais forte que a sua. Como for! Ah! 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 Oh! Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ela está velha e fraca para fazer mal a alguém. Eu tenho muito perdão em meu coração. Gretel, você não entende o que está pedindo para mim. Caçador. Temos que ir. Garota tola. Foi embora. Você é a última de nós com magia. Eu sei o quanto você abdicou. Faria o mesmo por mim. Com certeza. Para onde vamos, irmão? Essa bruxa não era a última. Continuaremos a lutar. Para impedir o mundo de ir para o inferno. Para impedir o mundo de ir para o inferno. Para impedir o mundo de ir para o inferno. Não existem bruxas, forasteiros. É o que dizem, mas eu sei que não é verdade.